Sabe quantos anos faz aquele rolê lá, Diego? Sabe quantos anos faz aquele rolê que a gente foi? Seis, mano. Passa assim, já. Eu vim na foto agora. Deixa eu ver a foto. Eu tô no favor? Não, não tá. É o que eu postei porque eu tinha tirado lá. Sim, sim. Você chegou aí, mano? Seu dia que a gente foi no Cor do Sol? Não, eu tenho... Ou se eu só fui no dia do... Porque a gente ficou na casa da Val das Caras? Não. A gente foi no novo hotel. A gente foi pra vocês no apartamento. Aí a gente foi pro Lê. Aí saiu pro Lê. A gente foi numa loxonete lá. Mostra a coisa que a gente gostou. A gente ficou na loxonete já de madrugada. Aí a gente foi pro Lê com o Lucas. E vocês param os vituais pra ele. Nossa, velho. A minha memória é um caralho. Eu não consigo lembrar. A minha nova era. Eu não consigo lembrar. Que loucura. Mas o povo fala que tudo isso é o Covid. Sério? Você pegou? Peguei. Eu acho que eu peguei aquela da 1 e 1. Mas eu fico com muita falta de lado. A minha memória é muito boa real. Nossa, a minha é péssima. Eu lembro tipo de detalhes. Sua memória é boa? Mais ou menos. Eu que lembro tudo pra ele. Amor horroroso. Falou, viado, lembra que tal, tal, tal. Eles não conseguem. Mas você lembra da lanchonete que a gente colou depois do rolê? Eu? Acho que é uma lanchonete rachando o bico. Eu, você, ela, Scarlett. Mano, eles lembram tudo pra mim. Não lembro como nem lembro. Nossa, eu não lembro, mas não lembro. A gente foi buscar um apartamento lá. Não, eu lembro que nós botamos. Não, eu lembro que nós botamos. Não, eu lembro que nós botamos. É, são do seu teu lado. Nossa, olha o golfe Vasco. Vasco não bota a pouco. Mas vamos lembrar desses detalhes assim. Um bom momento são as coisas. A gente parou dentro do rolê. Eles abriam a porta pra gente. Entraram, ficamos na frente do palco. Ela tem aquele... Era lá, ela era a casa de papel ainda. Tava estourando o MCGW. Que ia fantasiado de casa de papel. Meu Deus, eu sou péssima. Mano, minha memória é muito boa. Eu lembro de coisas antes de nascer. É verdade, eu lembro que eu fui no pagode que meu pai botou na minha mão. Tchau, tchau. Que otário. Depois de nove e meia, ela... Comprar o quê? Elas vão falar coisa, né? Menina, eu sei o quê? Estou na mente agora? Ah, já é. Eu combinei. Quero muito, eu quero muito. Vamos. Aqui abre ainda, ó. Só o zão. Vamos mijar. Tá, amigo, boa sorte. Cuidado, hein? Vamos falar mal dele agora pra ele ver? Chate, o que vocês querem saber do Géber? Ele brigou comigo agora. O que é? Brigou com você? Brigou. Que diferença? Agrediado. Brigou? Brigou. Sabe o que você tem que fazer? Agride ele. Ele tá com o telefone... O que que ele falou? Ele tá com o telefone e fez tudo. Mediado. O que que ele falou? É. Deixa eu olhar baixo. Deixa eu olhar baixo. Mas tem várias. Mas que não tem a ver. Não tem a ver. Não tem a ver. Não, não tem nada a ver. Ah, gênio. Dá a cabeçada nele. Dá a cabeçada nele. Dá a cabeçada nele. Você tem que entender que ele é uma pessoa que só briga com as pessoas. Ele só briga comigo. E o pior é que ela briga com a Patricia, né? Comigo, mano. Puta. Ele não é carinhoso. Não, isso é zero. Ah, sim. Indica alguma coisa. Sim. Aí ele é a melhor pessoa do mundo. Aí depois... Oi, meu amor, tá em casa? Eu quero a minha chave. Não, 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 não. Ah, daí ele foi... Ele trouxe um negócio pra ele que foi grosso comigo. Falei, pois é muito. Você quer saber o negócio? Se chegar a sua chave, não vai entrar nem na portaria. Isso, um bencil. É. Ele deixou a dele reserva comigo. Ele falou, amigo, se acontecer qualquer coisa, eu tenho uma com você já pelo menos. Eu tenho uma chave, é. Porque a porta dele é pintada. Se ele ficar preso pra fora, esquece. Nossa, tá ferrado. Esquece. Vai ter que dormir na vizinha. Os mais. Depois de ter brigado comigo... Depois de ter brigado comigo... Não vai mesmo. Quero que ele tenha a senha da minha porta. Obrigada. Sem maria. Obrigada, amigo. Ele tem a senha da minha porta. Aí você tá na roça. Sim, porque... Ele sempre, quando eu falar... Vai dar comida pra cachorra, tá bom. É. Ou comida pra cachorro. Ou falar, a mulher vai lá, abre a porta pra ela. É o que eu não quero dar a senha pra você ficar encaminhada. Ele vai lá e abre. Ele tem a senha. Só pra... Bota de novo. Só pra... Só pra causar. Achei conceitual, já não sei. Achei conceitual? Acho que foi bem o momento, né? Achei conceitual. Achei conceitual. Pra espreitar o óleo. Achei conceitual. Achei conceitual. Achei conceitual. Achei conceitual. Mas acho que já tomaram o cava e vocês não estão lembrando, né? O que é que é isso? É como se fosse, mas sem a fruta. É um... Tá aparecendo um negócio vermelho aqui. Será que vai acabar a bateria? Não, porque ele trocou o celular, não trocou? Não, mas acho que não é de celular. Acho que é do trem, né? Deixa eu ver. Qual que é seu Instagram? Tá vendo? É garro. Delighting. F&F. 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 Eu tenho que brigar todo dia com essa daqui, mano. Você não aprende, viado. Ela tá errada, amigo? Fala uma verdade pra mim. Ela não aprende, gente. Ela te protege. Isso é fácil. Não, era tudo brincadeira. Você não protegeu seu amigo. Lógico, não. Eu sinto vontade de te bater também. Você não protegeu seu amigo? Não, eu sinto vontade de te agredir, irmão. Não dá. É isso aí, Diego. Por que ele tá pintando esse daqui, ó? Tá acabando essa banana. Tá acabando essa banana. Mas aí ele fecha todo? Aí vai desmontar? Segura desse jeito? Sim. Oxe, que brisa. Caralho, que merda, hein? Né? Pra que compra um negócio desse e não funciona 30 minutos? E você, tipo assim, saiu com ele todo carregado ou não? Ficou carregando uma boca lá. Mas é uma merda esse bagulho. Não, mas é sério. Quando que a gente vai se reunir? Muito bom. Pra quê? Vai dar um palmo, gente? Pelo amor de Deus. Por favor, por favor. Não, ele merece uma palma. Pega umas madeiras, meu. Tô falando de um fato luxa, né? Ele toma um palma. Ixi. Será, Diego? Tô com um palma. É... Deus te cala, né, amigo? Eu te conheço. Deus me cala, velho. Ainda bem. Ele toca no seu coração. Nossa. Amém, Jesus? Fala. Não, começa a gostar aqui, ó, meu irmão. Aqui, ó. Começa aquele maluco. Fala. Eu sei que cê é maluco. Eu acho que eu também sei. É, esse cara é engraçado. Ai, meu Deus do céu. Não, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. E aí Muito bom esse vídeo, né? Para! Você me ama! Você me ama! Olha! Eu quero mandar um beijo Eu tô crescendo Você pode mandar um beijo? Pode! Eu posso mandar um beijo Minha mãe, a Top, tá assistindo Tchau! Viu? Eu tô sem graça, tá? E ela, tipo, me sentindo na parada A velha falando do Lança Perfume Lança Perfume no nariz Como é que é? Lança Perfume no nariz, ela imita, ó Sabe que é Lança Perfume? Era legalizado, né? Foda! Era legalizado, antigamente Você acha que é sua mãe no Bacoraba? É, certeza Certeza Eu quero mandar um beijo pro meu amigo Gabriel Brito Que tá online assistindo a gente Juro! Ele é o melhor vejota Não, eu tenho vários amigos vejotas Mas ele tá entre os melhores O que vocês pediram? A salada e o ovo deles O capeta Um pouco preocupado Mas ela falou que vai fazer tudo junto Para não comer salada antes Bom, amiga O Gélio perguntou Se... A gente pode ir pra tua casa Tipo assim A pele mesmo Não Assim Eita porra, vamos lá Não, porque é mais perto de lá pra gente ir na coisa Que otário, Jélio A minha roupa tá lá no seu carro Não, então a gente passa por casa A gente pega meu carro e a gente vai pra tua casa Porque de lá é mais perto Aí tipo, a gente se arruma na sua casa rapidão e de lá a gente vai Caralho Aí a gente pega a sua... Ele é o otário, amiga Mas aí agora você tá também prejudicando o meu carro Quando você fica falando dele Ah pronto, vou dormir agora Bebem bem A faca de dois legumes Só falta um terceiro da minha agora, né O chat também caiu na sua casa, né Não mora todo mundo Curitiba, fala que você mora em Curitiba, cola Ah, vou botar todo mundo Ai, mano É, é sério Você tá falando com quem? Você tá dando essa porra do celular toda hora Só tô reposando esse tipo Tô postando crachado Nossa, gente Vocês nunca se deram, vocês tão brigando Quem que pediu um clarifão mais? Alguém pediu? O Jélio, ele foi no banheiro e ele pediu Ah, certeza que fez Ixi, tá todo errado e quer tá certo, ó Olha aí, olha aí Põe aqui com a mão Ô, viado, bruxou Viado, pareceu um pau Que horror Sem tá dar Ô, viado, põe o bagulho ali pra alguma coisa pra segurar Não Olha lá, bota aqui Aê, tipo, deixa o bagulho assim Vai dar certo Tem que pegar um papel Tem que pegar um papel, pera aí Fala pro chat Para, vem cá Abre, abre mais Mas ele na altura Engraçado o chat do lado começava a mandar bruxou, bruxou Acontece Acontece Abre mais Não, gado Põe aquele negócio ali dar certo na ponta dele Não, viado, é muito, não para Vai parar, vai parar Vai parar, vai parar Tira assim É melhor ficar assim, ó Mais baixinho Pera aí Pera aí Vai ser mais pra cá Vai ser mais pra cá Vê se vai ficar bom agora, Tietchan Vê se vai ficar bom agora, Tietchan Vai ficar meio doido Oxe, tá suave Tá suave? Fica bom, chat? É uma bosta É Nem um pouco fresca Ó, vou colocar isso aqui embaixo, Diego É, pra dar um up, né Vai Ih, ela tá puxando com o tabaquete Vai dar um Abre um pouquinho Ah, tá ótimo, tá ótimo Não, mas tá bom Cuidado E aí, Diego, vem aí Não, ficou torto igual, que tá muito alto agora Tem que dar uma baixada Tá bom agora, Diego? Vê Tá lindo ainda Tá lindo, Diego 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 Não, agora eu me engano, assim por dois Não conhece por dois Vocês estão todos a limitar Sim, deixa Poxa, achei que a gente seguia até já Poxa, achei que a gente seguia até já Não sei Poxa, achei que a gente seguia até já O quê? Eu achei que a gente seguia já Salada de menina E a gente não se torneia Como que é? Como que é? Como que é? Como que é? Caralho, o Bosco tá botando fruto, hein, meu amor De pifa é isso Ah não, tá três a vezes Tá pronto? Arroz branco E purê Isso, meu amor Obrigado Senhor, aqui se dá pra gente É assim É tipo em tirinhas É, é isso? Dá pra gente essa carne? Ou Seis Eu não tô ouvindo Nem ela Eles não Eles não É É assim que eu tô nação Que tá gostando Que tá gostando É, pode comer até Arcas, delíces, camarote Olha isso Olha Pazaruma Não sei qual que era Mas tá assim Só o torano O sol Só não vai embora, né? Acho que o carnaval real já passou Graças a Deus, né? Eu não suporto o carnaval, né? Olha o que vocês fizeram ali agora. Ô Ferris, só vira um pouquinho assim pra aparecer, mas não tá aparecendo. E bica, senhor, ativa na ponta. Aí, 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 perfeito, perfeito, perfeito. Foi? Eu acho que é muito bom, só tá bom. Obrigada. Sério? Ah, acho que sim. Eu também não. Que tipo, seria na mão, na comadinha, na real, queria dar pão. Tá bom? A gente vai comer, vai. A gente vai comer, vai. A gente pode fumar bem. Vou achar pra vocês, né? Eu não quero. Obrigada. Não, eu não quero. Obrigada por dar fã na cara dela. Boa. Brasil, o que é? Vou fazer uma diluição. Como falar isso aí do técnico que faz aquilo? Para tomar na bolsa. Não, amor, obrigada. Não, amor, obrigada. Não, amor, obrigada. Então, como você resolveu dizer, porque você ri, você não passa a informação pra gente. Se o chá estiver zoando a nossa cara, vamos zoar ele também. Pode. Não, não. Só uns, tá bom? Obrigada, cara. Por quê? Meu Deus. Por quê? Não, não vai ver, tá gente? Não, mas não. Não, obrigada, senhor. Mas até para tirar comigo. aqui não falaram a tia tá aqui e vai para mim por favor meu deus então sério você precisa de um banheiro para a gente conversar meu amigo O povo do seu chat, você vai ter que falar, você vai falar. O povo do seu chat, o povo do seu chat assistiu, você vai ver. Com certeza. Obrigada, viu? Salada, meu querido. Por favor. A merda é sopada, que mais triste. É mesmo. Você entrou em qual semana mesmo? Terceira? Você entrou antes também, Rodrigo? Meu Deus, eu fiz congélio. Eu fiz um em 2017 e um congélio. Não, mas na mesma, você entrou em quantos que ele? Aham. Aham. Gente, o povo tá falando que paga vários grãos do meu molho e pan, será que eu passo? Opa, o que dá mais? O que dá mais? Quanto? Com carinha, falou que paga 300 reais. É parceira pra ajudar o trofo dela, ué. Oxi. Oxi. Ai, que amei. Oxi. Fortalecendo o seu amigo, né? Oxi. O Brasil, né, cara? Claro, é óbvio. Tá lá, o chat vai me pago 800. Eu até babei, velho. Olha lá, a câmera, a câmera. Oi, por Deus. E o seguinte, quem usar o meu cupom, gélio, eu tenho 10% de desconto. É só. Fazendo negócio, eu não sei o que é engraçado. Eu amo a infância. Não, não, tá atrasado. Não, mas é um delenzinho. É um delenzinho, por quê? Não, não. Ah, é? É. O pozinho para a troca tem que enrolar, o pozinho. Eu não vou nem fazer, meu filho. Não, não. Você acha que eu estou valendo isso aí? Oxi, 300 reais. Muito mais, minha querida. Meu querido. Minha querida, porque ela é minha amiga. Ele é não binário. Binário é uma menina. Boa sorte. Meio, Jake. Meu Deus, ela loucou o meu prato de salada. Eu não gosto. Essa coisa não é a melhor, Jake? Ela é muito boa. Vocês teriam coragem de fazer um vídeo que vocês postaram atrasando? Não. Nunca na vida. Depende. Quer dizer, não vou falar não, então. Essa até hoje eu não tinha essa vontade. Não. E essa é a coragem. Tipo, ó. Duas milhas aqui para fazer um vídeo. Seu. Você se garante, né? Não, tipo, eu faço um tipo assim. Caseiros. Mas só eu, bicho. Ninguém. Então, mas você gostaria de algum vídeo desse? Não, eu vou te oferecer dois milhão. Você não fazia? Não. Para você ganhar em um minuto? Dois. Só que você vai contar. Minha pica é sagrada. Outra coisa. Mas não, eu vou te falar um negócio. Eu tenho um amigo que não fez isso. E ele tem muita grana. Muita, muita, muita. Ele namorava uma mina e a mina apostou, tá ligado? Mas é meu, tem uma galera que não é grana. Ele tem muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E ele não consegue tirar a parada da internet. Eu não teria coragem. Mas eles já fizeram um caseiro, certinho. Quem nunca fez um caseiro? Ah, com o namorado já. Oxi. O tatinho não vai. E os ocultos aí. Se eu olhar os seus ocultos, tem que fazer? Não, não foi só a feita. Mas aqui também mais, porque a gente não era balão. Ah, mas eu tô falando filmar na hora do sexo e nunca filmaram? Tchau, tchau, tchau. É isso que eu quero. Porque a pessoa parava logo, gente. É conteúdo, né, chat? Mas tem gente nessa pira de filmar sempre. Você já gravou um curta-metragem? Viagem já ganhou de 15 minutos, galera. É sério. Esse foi meu máximo. Não, foi 12 minutos. É uma máquina. De vídeo. Caralho. Doze de vídeo. Quer fazer 13? Que isso, cara? Eu mereço mais, né, mano? Oxe, é podcast. Quer bater o record? É podcast. Caralho. Não me deu nem... O que você quer? Porém ou arroz? Não. Caralho. Caralho. Não tinha hoax, mas o copo tem 10 minutos, cara. Caralho. Caralho. Cat, a gente já pode se fechar lá. Caralho. O que é o máximo de live até hoje, de horas no dia? 24 horas. Num pântano o Covid já aparece, nunca viu? É sério, eu fui no Mato Grosso, eu, foi o Mau Mau e o Cabrito. A gente abriu uma live num pântano, aí, mano, dormimos num pântano, velho. Mentira, cala a boca. A gente teve que pegar caranguejo, tipo, no bagulho, pra comer, é sério. Pesquisa no YouTube, mamau, gel e cabrito no pântano. Eu vou precisar mesmo, você não acredita? É mentira, mano. Eu acho que é mentira também. Mentira, é mentira, vai ser o que é, mano. Nossa, você é muito atento. Acho que na cara o pessoal não clipava tanto, tá ligado? Hoje em dia a gente já clipou. Você não assistiu? Você não assistiu? Não, não, não assistiu. Não gosta disso? Hummm. Eu gostei, ó. Sabe o que ele cria, né? No pântano. Olha lá o chefe, olha lá. Verdade, verdade, olha lá. É mentira mesmo. Eu não falei nada pra ele falar, ó. Ah, é, não acredito nele. São seus amigos, você tem que ter pra sempre. Eu me falo. Ah, é porque eles não existiam esse negócio de ficar flipando no TikTok. Aquela era. Faz quanto tempo? Vamos fazer 24 horas, mas... Eu vou ligar pra uma hora. Só que a gente tem que ir pra um lugar legal. Aonde? Pra ter coisas legais pra você. Aonde nós vai? Tem que ficar... No lugar mesmo pra trazer as ruas do cardô, tem que fazer porra até que se torne mais legal. Vamos acampar? Ai, não, não, não. Vamos acampar? Eu já acampei, é legal? Eu fui escoteira, amiga. Fui lobinha, depois eu fui escoteira e depois eu fui sênior. É lobinha? Você é adventista? Hã? Você é adventista? Porque eu sou adventista? Adventista. Não, mas é que eu era muito fresca com essas coisas de coiso e meus pais me colocaram pra ser escoteira. Amiga, eu acampei no meio do mato com a saca, né? A saca ficava dando cupuflada na alça acabando, na alça. Barraca mesmo. Nossa, barraca. Aí tinha as escoteiras e os escoteiros, né? É, o David Henrique tinha isso no adventista, que era muito legal. A gente saía da cabra de madrugada e encontrou os meninos na pola e ficava resenhando com a fogueira ligada. Juro, era muito legal. É legal o campamento. É, mãe. Tipo assim, quando você é adolescente, tá ligado? Você vai viver as coisas assim. É muito legal. Tá bom? Acampamento? Um pouquinho. Tchau de dinheiro, faz. É. Tá bom. Mais noite, né? Se eu tivesse dinheiro, era da hora. É uma vivência, né? É uma vivência. Mas eu não vou ensinar, precisa de ter muita gente aqui. Gosto muito. Esses acampamentos que o pessoal faz é tipo, sei lá, escola, não sei o que. Vai comprar um idiota desse aqui? Vai tomar um que vai passar fome, cara. Mano, e teve uma vez... Sabe fazer fogo, amigo? Nossa, que louco. Doceiro. Teve uma vez, tipo assim, a gente vai arrumar no meio do mato, no meio do mato mesmo, tá ligado? Vamos no meio do mato. Sério? Vamos, vamos. Tipo assim, tinha vaca, tinha boi, só que a gente não sabia que tinha. Eles correm atrás dessa porra, né? De maneira, era tipo uma prova muito grande que a gente tinha do negócio pra gente passar de, tipo, ia de escoteira pra senior, sei lá, um negócio assim. Porque você vai de lovinho pra escoteira, escoteira pra coisa. E aí, nesse dia, tipo, a gente foi, montou o acampamento e a gente tinha que... Sabe dar vários maus, tal? Aham, e aí a gente tinha que demarcar o território. Eu quero ver. Posso te amarrar? Eu quero ver. Não, é diferente. Tinha que demarcar o território. E aí, quando a gente tava no meio da prova, eu voltei pro acampamento e quando eu tava saindo, eu não vi... E aí, mano, a corda tava na altura do meu pescoço. Olha esse corda aí. Eu fui correndo, correndo um momento. Amiga, não, que perigoso. Eu fiquei com a marca, tipo assim, no meio do pescoço. Juro. Não. Mas é perigoso. Eu fui correndo, eu não vi se tava nervosa, tipo, pra prova. Gói, meu amigo. Esse no dia é barato. Ah, tô louco. Você conseguiu dar uma fugidinha? Já, tô embora. E abaixi o dedo, só adianti pra vocês. Ah, você é perfeito, amigo. Não faz, esse leão chora, Gói. A gente amou seu atendimento, Gói. Você é um querido. Obrigada. Bom descanso pra você, viu? Até mais, prazer. Até semana que vem. Semana que vem você tá aqui de volta. Vocês também. Boca. Vou te dar uma batadinha pra procurar você, Gói. Muito obrigada, viu? Bom descanso pra você. Obrigada mesmo. Valeu. Voltei correndo, amiga. O sisal bateu aqui. Eu voltei. Tipo assim que eu voltei, minha perninha burrou. Eu voltei no chão. Bati a cabeça. Vai quebrar o pescoço. Nessa época eu tinha 12 anos, eu acho. Eu fiquei com a marca no sisal da minha esposa. Tipo assim, um mês. Quem é sisal? Sisal é corda. Sisal é corda. Quem é sisal? Vocês ficam também por favor. Acorda. Esse foi o primeiro dia. Aí foi a nossa primeira noite. Mano, no meio da noite, as vacas passaram por baixo do sisal. A gente demarcou o território pra não passar bicho, né? Mas você só faz em cima. Você não bate também. E aí... Mano, as vacas começaram a dar cabeçada na barraca. E a gente começou tipo... Ele não vai porque é... Mano, desculpa. Mas não vai. Tipo assim, meu Deus do céu. Amiga, eu juro que é foda. Mas é uma coisa que hoje eu nunca mais queria. Correr no meio do mato, de madrugada. No escuro. Nunca mais. Eu tenho medo hoje. Tinha uma brincadeirinha. Que era tipo... Farol. Eles pegavam a lanterna. E você tipo, de madrugada, assim, no escuro. E você tinha que chegar no farol sem o farol te pegar. Aí você ia tipo no meio do mato. Tipo, arrastejando. Fazendo umas paradas. Tipo, hoje... O farol alguém ficava... Tem que ir lá. Procurar. Era o farol, literalmente. Ela pegava a lanterna mó forte. Girando, girando, girando. Tinha que chegar até ali sem se pegar. Tá ligado? Cara, imagina hoje. Se rastejando no meio do mato. Pra fazer a parada. Fala o... Pamela Marçal. E o piloto do helicóptero? O que você fez? O que você fez? Você ajudou ele? O que é o piloto do helicóptero? Mateus, obrigado. É o Pablo Marçal, caralho. Você nunca ouviu falar? É o cara... Eu não sei que não é o cara do helicóptero. Eu acho que não alcança, meu amor. Olha. Oi gatinho. Não. Tá bom assim, tá bom assim. Não, não. Não, não. Mas tá bom assim. É o filho da gacota. Vai o desgraçado. Vou te quebrar o arrombado. Não fala assim dele. Ai gatinho. Oi amor. Eu tô e você. Onde você tá? Onde você tá? Hummm. Já descei. Mas eu tenho uma sofoca. Você tem que contar. Tá bom. Não, depois do caralho. Vou te chamar no whatsapp agora. Meu Deus, Mateus. Eu já tô desesperada. Meu coração tá na mão. É um amigo nosso, o Mateus. É o viado mesmo. É viado. Mas me conta então, que eu vou te contar também. É, mas ele é um viado gato. Não tá agora. Mas é viado? Mas é a gato. Tá aqui, mas é muito gato. Muito gato. Muito gato. Pode ser. Ei, eu vou falar um tabaco, o pai. Mas é so... Não, é? Isso. É. Passar aqui, mas... Olha o tanto agora. Você reclamou? Nossa, eu nunca mais ouvi. Ela ouviu o papo. Ah, nossa, eu não peguei uma uva. A bichona colocou. Olha o seu ovo aqui. Todas? Vai. Eu vou bolar enquanto você vai lá? Já? Bola bem. Lógico. Você acha que eu tenho medo? Não, não me engano. Papo da esse. Amiga. Papo da esse. Isso aqui é muito bom. Do que? Agora vai no banheiro com a sua bola. Ele vai para? Eu banheiro. Agora vai no banheiro com ele. Obrigado.